The Nightmare Before Christmas, que seria o pesadelo antes do Natal, mas seguindo as grandes tradições do Brasil, recebeu um nome completamente diferente, conhecido como O Estranho Mundo de Jack, se trata de uma animação musical em stop motion de aventura que flerta com o terror, sendo uma criação de um dos maiores mestres das animações e mundos fantasiosos do cinema americano, Tim Burton, lançado em outubro de 1993. Burton já tinha uma carreira longínqua em 93, estava vivendo seu ápice, nascido em 58, era uma daquelas crianças excêntricas, adorava pintar, desenhar, imaginar e ver mundos fantasiosos, criando uma grande paixão por isso e por filmes de época, especialmente filmes de Godzilla, Drácula, A Nova Viagem de Simba, como muitos diretores de seu tempo, na infância e adolescência, se divertia criando e filmando coisas usando uma câmera 8mm. Aos 13 anos, recriou cenas do livro A Ilha do Dr. Moreau, já utilizando stop motion. Essa técnica, que evoluiu com o passar do tempo, sempre manteve a mesma essência de fotografar miniaturas e figuras em sequências diversas, movendo suavemente a posição das mesmas para criar a ilusão de movimentação. Burton sempre foi fascinado por isso. Na escola, ele não era interessado no que acontecia, um aluno introspectivo e que não via ninguém mais gostar das mesmas coisas que ele. Passava seu tempo desenhando e teve uma fase de extremo fascínio pelos filmes da Hammer, produtora britânica responsável por filmes de Drácula, Frankenstein e outros monstros clássicos. Toda a influência de horror e ambientação gótica desses filmes também o inspiraram e moldaram seu estilo artístico. Quando se formou da escola, em 76, perseguiu carreira artística, fazendo curso de artes e animação, onde começou a dar vida a pequenos curtas e animações próprias com monstros e temas parecidos. Seu talento e visão nesses seus primeiros trabalhos chamaram a atenção de alguns responsáveis por esses campos da Disney, que o chamaram para trabalhar com eles na divisão de animação como ilustrador, além de roteirista e artista conceitual em diversos segmentos. Embora não sendo um dos nomes principais, alguns dos seus primeiros trabalhos com a Disney, que foram bem influentes, ajudaram a moldar sua carreira, os clássicos O Cão e a Raposa de 81 e Tron de 82. E isso não o impediu de continuar trabalhando paralelamente em projetos próprios. Filmes curtos, alguns comerciais para TV e especiais também foram feitos por ele em parceria com outros animadores que ele fez amizade na Disney. Assim, aos poucos, ele ia crescendo e ganhando experiência. Um dos seus mais reconhecidos e importantes trabalhos nesse início, dois na realidade, sendo eles Vincent, de 82, com pouco mais de 5 minutos, contava a história de um garoto chamado Vincent, dublado e narrado pelo ator Vincent Price. Na história, Vincent, que finge ser o próprio Vincent Price, gostaria de fazer parte de um livro do clássico autor Edgar Allan Poe, e faz experimentos em seu cachorro para transformá-lo em uma criatura zumbi. Já o outro projeto foi um sucesso maior, Frankenweenie, com uma ideia semelhante, que conta a história de Victor Frankenstein, um jovem e genial garoto que faz filmes com seu cachorro chamado Sparky, que infelizmente é morto em um acidente. Victor cria máquinas avançadas e busca trazer Sparky de volta à vida, mas Sparky começa a assustar os vizinhos com sua aparência. Muitos de vocês devem ser familiarizados com o remake que Burton fez de 2012. O clássico teve um orçamento generoso de um milhão para a época e foi produzido pela própria Disney em parceria com Burton, que já estava para sair da companhia a essa altura. E aqui, as portas se abriram para que ele estreasse no mercado cinematográfico de forma grande, quando o ator e roteirista consagrado Paul Rubens viu Frank Winnie e quis Burton trabalhando com ele em um filme spin-off do seu personagem, As Grandes Aventuras, de Pee-wee, de 85, onde Burton fez sua estreia como diretor. Filme que, com 8 milhões de orçamento, conquistou 40 de bilheteria. A visão e estética, além da cinematografia que Burton tinha, era um talento nato aos olhos dos grandes. O sucesso financeiro e nome do diretor se consagraram e ele conseguiu partir para os seus próprios filmes e parcerias, emendando na sequência Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, e a sua própria versão do Batman em 89, que foi o primeiro filme que eu vi na minha vida em um cinema. E fiz a minha mãe passar muita vergonha, mas isso é outra história. Ainda tivemos Edward, Mãos de Tesoura, com sua interminável parceria com Johnny Depp. Após Batman o Retorno em 92, Burton já estava trabalhando durante as filmagens em seu próximo projeto, que seria uma animação própria e original, atuando com seu amigo e também cineasta e animador, Henry Selick, que ele conheceu durante o seu período da Disney. Burton cresceu e passou a sua vida em uma cidade a sudeste da Califórnia, chamada Burbank. Um local um pouco mais isolado e com sentimentos mistos para ele. Ele sempre foi uma pessoa que gostava muito dos períodos festivos. Ele, no caso, era fascinado com Natal e Halloween. Essas datas eram algo que ele queria representar de alguma forma artística. Enquanto na Disney, ele escreveu um poema de Natal inspirado por clássicos como Grinch e Rudolph. Ele tinha planos de transformar aquilo em especial para a TV. E apesar de ter saído da Disney e estar trabalhando com a Warner, a Disney ainda tinha direito sobre algumas de suas obras e ideias. Nightmare era uma dessas, já que ele começou seus planos enquanto trabalhava lá. Para sua sorte, o presidente da época era fã do seu trabalho e viu o potencial no projeto e como isso poderia evoluir. E deram início a coisa toda e Burton queria misturar o Natal com o Halloween. Escreveu os conceitos e personagens, criou sua ambientação e design, mas ele ainda estava muito enrolado com Batman, que foi quando Henry entrou em ação. Já que Tim não queria participar inteiramente do processo de stop motion. Chamou alguns colaboradores dele em Beetlejuice e outras obras. No decorrer, Burton concluiu que queria que o filme também fosse um musical. Para isso, ele chamou outro grande ídolo do qual ele era fã e já haviam trabalhado anteriormente, o compositor Danny Elfman, responsável pelo agradável grupo dos anos 70 e 80, Oingo Boingo. Burton e Danny compuseram juntos as músicas. O processo de filmagem e animação se deu início em 91, com mais de 120 pessoas envolvidas. A aposta era grande, pois até então havia poucos filmes de uma hora e meia feito inteiramente nessa técnica, sendo Monster Mad Party de 67 um dos maiores e mais importantes até então. Diversos talentos da indústria e envolvidos com a dupla fizeram parte do filme, e o número de inspirações era grande. A animação teria um teor de expressionismo alemão, e nas partes de Natal, influência do autor infantil, Dr. Seuss. Com mais de 27 construídos, 227 fantoches, 100 mil tomadas de fotografias e gravações e uma produção que durou cerca de 3 anos e alguns meses. E em outubro de 93 chegava Nightmare Before Christmas. A história ocorre na cidade Halloween, em um mundo fantasioso. A cidade seria a encarnação do próprio Halloween, com diversos monstros e criaturas sobrenaturais vivendo ali. Dentre sua população, o personagem principal e extremamente amado e respeitado no local, Jack Skeleto, conhecido como o Rei Abóbora, por conta do seu talento e ideias pro Halloween e sustos. E como muitas pessoas em diversos períodos e áreas da sua vida, não importando o quão bom elas sejam, Jack se cansa de sua rotina e de todo o ano ser a mesma história. Ele quer algo diferente do que passar os 364 dias do ano se preparando e esperando pelo Halloween. Em uma caminhada pela floresta, ele descobre portas que levam a outros mundos, e um deles é o mundo do Natal, completamente oposto. Ele leva esse conceito até a cidade do Halloween, mas todo mundo tem dificuldade pra entender e aceitar, e Jack decide que esse ano eles não vão realizar o Halloween, e sim o Natal. Daí ele pede ajuda do Dr. Finkelstein, um cientista louco local, que tem uma criação própria, a boneca Sally, que a cria como se fosse uma filha, meiga e feliz, ela é apaixonada por Jack sem ele saber, e ele também precisa da ajuda dela pra fazer uma roupa de Papai Noel, já que a ideia de Jack é usurpar o lugar dele. E por fim, o vilão do filme, Oogie Boogie, vilão e figura influente na cidade, viciado em apostas e tem seus próprios planos relacionados ao Halloween e ao Natal. A musicalidade é parte integral do filme, com seus temas e composições focados nas duas temáticas. Elfman traz um ótimo trabalho com músicas na voz de Jack, enquanto o ator Chris Randall, famoso por filmes como Brinquedo Assassino e A Hora do Espanto, dubla as cenas normalmente, com ambos se conectando em suas vozes e interpretações de Jack. Já Sally ficou por conta da atriz canadense Catherine O'Hara, que trabalhou com Burton em Beetlejuice. Com 18 milhões de orçamento, O Estranho Mundo de Jack arrecadou 106 e se tornou o maior sucesso aclamado pelo público e crítica, conquistando todas as possíveis audiências por conta do seu carisma e originalidade. O filme se tornou um clássico e marcou o Natal e Halloween, além de consagrar Burton. Obviamente, o sucesso se estendeu graças a Disney, com brinquedos, produtos licenciados e merchandising geral, relançamentos em edições comemorativas no cinema e versões remasterizadas, trilhas sonoras, houveram quadrinhos também, feitos por diversos ilustradores e roteiristas diferentes. Tim Burton nunca quis revisitar esse universo e fazer uma sequência ou um prequel, apesar de todas as tentativas da Disney e outros. Ainda temos alguns lançamentos anunciados de quadrinhos e outras coisas, mas nada que realmente empolgue os fãs. Agora, indo para os jogos, Jack e seu mundo fizeram várias participações em outras animações e jogos especiais da Disney, incluindo Kingdom Hearts, que eu já fiz a saga, mas jogos principais, ma'am, é o que a gente vai ver agora. Rolando em outubro de 2004, desenvolvido pela Toes e publicado pela Capcom, Uggies Revenge. A Toes, assim como a Capcom, consultaram Burton durante seu desenvolvimento. Apesar de Burton não querer uma continuação, o jogo é justamente uma. Se passando um ano após os acontecimentos do filme, Jack retorna normalmente para sua rotina, não demora muito para ele se entediar e querer algo diferente, ele pede ajuda ao Doutor, para que eles consigam fazer o próximo Halloween o melhor de todos, mas Ugg está de volta querendo vingança. Sally é sequestrada e Jack tem que ser o herói, em uma campanha que vai de 6 a 7 horas. A história não é nenhuma grande reviravolta ou novidade, ela está ali e cumpre o seu papel. Felizmente, o jogo é cheio de cenas e diálogos e tenta fazer jus à animação nesse sentido. Sobre a gameplay, vendo ela ao fundo, o jogo é tipo um Devil May Cry com skin de Halloween. Algo que era bem comum nos anos 2000, haviam 30 mil jogos tentando ser o próximo Devil May Cry. Aqui, felizmente, eles conseguiram fazer algo interessante. Ainda há uma influência e similaridade com Castlevania e a exploração dos Metroidvanias. O jogo opera em capítulos, explorando diversas áreas do filme e outros mundos, com cenários amplos e abertos, cheios de caminhos que você precisa ir e vir com itens chaves para desbloqueá-los. O combate é inteiramente baseado no chicote, inicialmente com apenas dois movimentos, sendo o ataque normal e o forte. No decorrer, vamos liberando novas habilidades e combos com movimentos diferentes, que vão diferenciar a gameplay, e deixar Jack mais forte. Demora um pouquinho para você engatar no game, essa gameplay se torna repetitiva, mas quando começa a evoluir e você pegar o jeito, melhora. Ele também pode pular, há partes do cenário que o chicote pode ser usado para acessar áreas escondidas. Jack pode provocar os inimigos para deixá-los mais agressivos, o que é bom, porque eles dão mais recompensas ao serem derrotados. Em tela temos a vida, a pontuação e combos. A pontuação é feita de almas dos inimigos. Existem almas vermelhas, almas azuis, que são para dar boost no poder do chicote, almas normais, que servem para comprar itens. Teremos também um lança-chamas e uma bomba de fogo, que podem ser comprados. O jogo contém um bom número de chefes espalhados pelo mundo e cenários. Mais pra frente, jogamos com a versão natal de Jack, ou seja, papai Jack, que tem seus próprios movimentos e armas e algumas mecânicas de gameplay. O jogo contém alguns puzzles, a ambientação é fenomenal, alguns elementos do cenário são mal renderizados e feitos de forma simples, os modelos dos personagens e animações por outro lado são ótimos, assim como a trilha, que obviamente é a do filme, e algumas faixas novas que são inspiradas. Tendo média 7 nas reviews, que foi justo, não é nenhum jogo incrível, mas é divertido e um prato cheio para os fãs do filme, e vendeu 430 mil unidades. No mesmo ano, a Toze lançou The Pumpkin King para o Game Boy, um prequel, acontecendo um ano antes do filme, mas a história é bem semelhante. Ugi sequestra Sally, tá ferrando tudo, e lá vai Jack, resolver, em uma campanha que vai de 3 a 4 horas. É um jogo plataforma, 2D, baseado em evoluir Jack, começamos com um spray de matar insetos, mas vamos pegando upgrades de movimentação, a la Metroidvania e outras armas, enquanto tem bastante foco em plataforma, e diálogos com gráficos bem coloridos e bonitos. É uma exploração tentando não se prender totalmente ao filme, com as músicas e uma trilha própria tocando. É um excelente Metroidvania-like, que diverte, conquistando média 6,5 e vendendo 140 mil unidades. E aí E aí E aí E aí